Vereador, nessa próxima sexta-feira o senhor pretende entrar na prefeitura e ingressar mais sem requerimento, pedindo para que a prefeitura tape buracos e faça limpeza de canais. O que consiste essa movimentação que o senhor vai fazer? Consiste porque nós vemos a população sofrer, vemos carros quebrar em cada buraco, vemos ônibus parar, lotado de pessoas que vão ao trabalho, atraso para o emprego. Então as pessoas não podem chegar no horário certo do seu trabalho. Para isso é necessário que a administração da prefeitura tenha uma estrutura, ou seja, uma equipe multidisciplinar para poder atender toda essa solicitação que a cidade do Recife necessita. A prefeitura do Recife vem desde o início do ano, sobretudo nesses meses que teve maior índice de chuva, abril, maio, início de junho, ela vem fazendo, empreendendo a operação tapa buraco. O senhor crê que essa operação em si não está sendo suficiente para lidar com esses problemas de manutenção na cidade? Falta ainda mais, digamos assim, mais equipes nas ruas para reverter esse problema? Já ajuda muito. Por quê? O tapa buraco dá uma solução momentânea. Ele não dá uma solução, digamos, temporária ou a longo prazo. É necessário que refaça os locais que sejam necessários para que haja uma fiscalização interna onde poderá haver um buraco. Ou seja, seria uma prevenção para que evitasse um estagnamento de trânsito, uma condição em relação a carros quebrados e também a população que ande nas calçadas, todas elas em bom estado. A manutenção do Recife está contente do senhor? Não está 100% não, essa manutenção. Essa manutenção do Recife está muito a desejar ainda. Eu não sei se é pelo período de chuvas que assola a cidade ou condição do terreno da nossa cidade. Porque a nossa cidade, o Recife, ele se encontra abaixo do nível do marco. Obrigado.